No Corinthians e no Cruzeiro, continua a repercussão da arbitragem de Sandro Meiraguit. No último sábado, a diretoria cruzeirense preparou um dossiê com os egos de arbitragem que prejudicaram a equipe mineira. E o Meia Goger voltou a falar sobre o assunto para dizer que não disse que existe esquema para ajudar o Corinthians. O árbitro entra pressionado, são 40 mil pessoas empurrando, a torcida do Corinthians não para um minuto. Os jogadores sabem, eu joguei três anos lá e sei que se chegar mais forte no juiz, ele não vai dar cartão, ele vai todo o lance duvidoso, é para o Corinthians. E no Corinthians, o técnico Tite se irritou com essa repercussão. Eu quero fazer o meu trabalho, isso eu quero. E quero que respeitem o meu trabalho, o meu e da equipe que eu dirijo. No Fluminense, uma boa notícia. O atacante Emerson Sheik está recuperado de contusão. Ele trabalhou com a bola normalmente nas laranjeiras. Com o Emerson à disposição de Muricy Gamalho, o Fluminense pode ter em campo o quarteto com Deco, Conca, Emerson e Fred. Até os jogadores esperam por isso. Nós estávamos esperando isso acontecer, porque tinham jogadores que têm uma bagagem muito grande, experiência e um poder de definição, onde pode desequilibrar para o Fluminense qualquer partida. Agora temos que esperar, esperar o decorrer da semana para poder ver como vai estar realmente a cabeça do Muricy, se ele pretende escalar esses jogadores, para poder conversar, acertar, para poder sim, aí no jogo, desenvolver o melhor futebol possível e o Fluminense, com isso, em cima da qualidade deles, poder ter que vencer a partida.